Entende número 1, processo 48.500, 4.56, 2.012, 39. Solicitação da AES Sul, Distributora Gaúcha de Energia e SA, para que a redução dos montantes de uso do sistema de transmissão, contratados para o ciclo 2011 e 2012, em função da frustração da demanda da maciça do Brasil limitada, seja caracterizada como não onerosa. Nos termos do parágrafo 13 do artigo 7º da Resolução Normativa 399 de 2010. Diretor relator, doutor Romeu Danosete Rofino, informa que há pedido de sustentação. A AES Sul, Distributora Gaúcha de Energia, solicitou que a redução do MUST, contratado no ponto de conexão polo-petroquímico 230KV, para o ciclo 2011 e 2012, em função de frustração de demanda do consumidor, mas ISA do Brasil limitada, seja caracterizada como não onerosa nos termos do parágrafo 13 do artigo 7º da Resolução Normativa 399 de 2010. Mediante nota técnica de 25 de abril de 2013, a SRT recomendou o indeferimento do referido pedido. É o relatório. A apresentação real será feita pelo doutor Edir Duarte, representante da AES Sul. Primeiro lugar, como representante da AES Sul, já agradeço todo o empenho da SRT, até do doutor Romeu, em avaliar o caso, em dar uma atenção, fomos bem recebidos desde a primeira vez que trouxemos o assunto, e a AES Sul faz questão de deixar registrado esse problema que deve ocorrer com outras distribuidoras. Inclusive, o caso da AES Sul tem algumas particularidades, algumas características, que até então, quando surgiu a 399, passamos a nos deparar com esse assunto, e a partir de então, ficamos mais atentos aos riscos envolvidos. Eu vou relatar aqui brevemente, o que está envolvido no caso Macisa, e por isso que a AES Sul faz o pleito agora. É importante destacar que o cliente Macisa é um cliente conectado na rede básica, até então, o único cliente da AES Sul. Ela não tinha uma expertise para lidar com esse tipo de cliente, ele já havia pedido para a C3E, a conexão, mas no decorrer, aí no decurso do processo, ela acabou protocolando um pedido de conexão diretamente à AES Sul. Então, foi um cliente conectado, a demanda desse ponto de conexão da AES Sul era de 8,5 megawatts, e passou a ter uma demanda escalonada solicitada, então, desta forma que eu relato aqui pela Macisa. A Macisa, ela protocolou em 2008, uma carta, um registro oficial dessa empresa, solicitando, então, demanda de 10 megawatts para setembro de 2009, e escalonou essa demanda até o período ali de 2012, 2013, quando culminaria os 40 megawatts de demanda. Ela antecipou a linha de baixo, do gráfico aqui, ele apresenta que já em maio de 2009, a Macisa, ela efetuou, então, a conexão e passou a ter um contrato junto à distribuidora no valor de 5,5 megawatts. Já em abril, ali no começo de outubro de 2010, ela honrou ali o seu pedido, até então, que era o inicial de demanda de 10 megawatts, e passou, em setembro de 2010, elevar a sua demanda, ao invés de, então, da primeira previsão de 13 megawatts, passou a ser de 10,15. É importante destacar que em abril, foi quando foi homologada, surgiu, então, a 399, que requisitou das distribuidoras, e, então, fizesse a projeção de 3 anos seguintes, mais um quarto ano estimado. A S.S.U. insistentemente, pedia da Macisa a formalização por meio de contrato, para que ela pudesse, então, refletir isso no seu contrato de MUST com a transmissora. Infelizmente, por um lapso de departamentos da empresa, um departamento que cuida da contratação do MUST, o outro é o que lida com o cliente, a informação da Macisa, ela veio um pouco atrasada. A S.S.U. passou a receber, então, a informação de dezembro, que a Macisa não mais honraria aqueles 40 megawatts, porque ela tinha problemas e não teria como firmar, então, o aditivo de contrato escalonado. E, por sua vez, a S.S.U. já, a partir de então, tomou as providências, junto à ONS, para a descontratação desse montante. Até fomos informados, à época, de que não cabia descontratação no 19º aditivo, pois se refletiria os 40 megawatts somente no 20º aditivo. Quando chegou esta ocasião, fomos informados que a ONS não acataria, então, a descontratação, essa redução não onerosa, visto que não estava expresso no contrato. Desta feita, a S.U. entendeu de que existe um dispositivo regulatório que permite a descontratação. Temos vários documentos comprobatórios que mostravam o interesse da Macisa em atingir a demanda de 40 megawatts, bem como a sua frustração. E, preocupada com o assunto, a própria S.U. promoveu, então, um aditivo de contrato no qual o próprio cliente reconheceu e registrou isso no contrato, tudo bem que é a posteriori do que ocorreu, mas deixou registrada a sua frustração de demanda. Dessa forma, o registro da S.U. é de que houve uma formalização pelo consumidor através do contrato, embora seja um contrato feito a posteriori, num tempo depois, mas de que ele registrou que houve uma frustração, então, na sua intenção de aumento de demanda. Essa desistência, essa redução também vem em um período concomitante com o surgimento da 399, algo que a empresa, então, não estava apta para lidar com o assunto, era o primeiro caso, então, nesse assunto. E o regulamento, ele permite uma redução não onerosa nos casos de clientes conectados na rede básica. Desta feita, a S.U. requer, excepcionalmente, que seja considerada a descontratação como redução não onerosa para o ciclo 2011-2012. Agradeço. Procuradoria. Aqui trata-se de uma solicitação da S.U. A matéria é eminentemente técnica, não houve provocação por parte da Procuradoria, então, entende a Procuradoria que não há necessidade de manifestação nesse caso. A redução de MUST de unidade consumidora diretamente conectada à rede básica é disciplinada, então, pelo artigo 7 da Resolução 399-2010. O parágrafo 3º referido ao artigo estabelece que as distribuidoras poderão solicitar à ONS redução do MUST de forma não onerosa em valor superior a 10% de conexão para refletir redução do MUST de usuários da distribuidora, observando o disposto no parágrafo 1º e 7º desde que tais usuários de distribuição estejam conectados diretamente às demais instalações de transmissão denominada DIT ou à rede básica. Isso é o que diz, então, o parágrafo 13º 13º do artigo 7 da Resolução 399. Por sua vez, o parágrafo 4º do mesmo artigo estabelece que na hipótese de que trato o parágrafo 13º as distribuidoras fornecerão cópia dos aditivos ao CUSD de seus usuários que justifiquem o valor a ser reduzido. Ao analisar os documentos enviados à ANEL pela SSUL, a SRT observou que em 29 de dezembro de 2008, a partir da celebração do 15º termo aditivo ao CUSD de número 106 de 2002, em que houve aumento do MUST contratado para o ponto de conexão polo-petroquímico 230 KV nos horários de ponta e fora de ponta de 12 MW para o ano 2009 e de 13 MW para o ano 2010 e de 28 para o ano 2011, a distribuidora passou a considerar as demandas previstas e informadas pela Macisa em sua contratação junto à rede básica. Verificou-se ainda que apenas em 12 de maio de 2009, a SSUL e a Macisa celebraram o contrato para fornecimento de energia elétrica número aí mencionado por meio do qual a Macisa contratou para os períodos úmido e seco ponta e fora de ponta a demanda de 5.500 kW montantes cerca de 3 vezes menos menor que o valor que justificou a solução do mínimo custo global aprovado pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 14-2008. Diante desses fatos foi possível a SRT concluir que a SSUL aumentou os MUST contratados para o ponto de conexão polo-petroquímico 230 kW a partir de previsão de mercado em que foram consideradas as demandas também previstas informadas pela Macisa e não a partir de demandas efetivamente contratadas por unidades consumidoras junto à distribuidora. no ponto importante salientar que de acordo com o inciso 5 do artigo 5º da resolução 281-99 vigente à época da celebração do 15º termo aditivo ao custe a concessionária distribuição é responsável pela contratação do uso do sistema de transmissão em cada ponto de conexão à rede básica considerando as influências de seu mercado e consumidores livres centrais geradores importadores e exportadores que estejam em sua área de concessão ademais a responsabilidade da concessionária pela previsão de mercado é parte da atividade de distribuição de energia elétrica em determinada área de concessão e sua eficiência é disciplinada pela resolução normativa 399-2010 isso se aplica tanto à perda como é o caso quanto ao ganho de mercado e é o risco típico do modelo de regulação por tarifa outro ponto que merece destaque na análise da SRT é que em 13 de outubro de 2009 a S. Sul e a Macisa celebraram o primeiro termo aditivo ao contrato para fornecimento de energia elétrica por meio do qual a Macisa aumentou a demanda contratada de 5.500 kW para 10.000 e em 13 de setembro de 2010 celebraram o segundo termo aditivo por meio do qual a demanda contratada no horário de ponta para o período um do seco aumentou dos 10 para 10.150 kW posteriormente em 30 de março de 2012 a S. Sul e a Macisa assinaram o contrato de uso do sistema de distribuição em substituição ao contrato para fornecimento de energia elétrica acima mencionado por meio do qual a Macisa aumentou a demanda contratada junto à distribuidora dos 10.150 kW para 10.300 um tanto de cerca de 4 vezes menor que o valor que justificou a solução de mínimo custo global aprovado pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 14 dessa forma conforme constatou a SRT apesar de ter informado demandas de até 46 MW ao Ministério de Minas e Energia durante o processo de estudos para a determinação da solução de mínimo custo global para sua conexão e em sua negociação iniciais com a ASSUL a Macisa nunca contratou mais do que 10.300 kW junto à distribuidora as demandas contratadas pela Macisa junto à ASSUL sempre foram crescentes assim não há que se falar em redução de demanda contratada por unidade consumidora a ser refletida no custo permanente da distribuidora junto ao ONS O gráfico a seguir constante da nota técnica da SRT exibe a evolução das contratações de MUST da ASSUL junto à ONS antes das reduções efetuadas por meio do 19º termo aditivo ao custo número 106 de 2002 e de demanda da Macisa junto à ASSUL para os horários de ponta e fora de ponta entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012 aí o gráfico mostra então essa linha em azul o MUST contratado pela ASSUL junto à ONS até o termo aditivo 18 em vermelho a demanda contratada pela Macisa junto à ASSUL e o pontilhado aí em verde a demanda informada pela Macisa ou ASSUL e ao MME que justificou a solução do mínimo custo global então está aí a comparação conforme se pode observar a Macisa se de fato nunca contratou junto à ASSUL as demandas que justificaram seu acesso à rede básica em outras palavras a distribuidora fez sua contratação de MUST junto à rede básica sem CUSD ou qualquer outro instrumento contratuais que justificassem o montante de até 48 mega que neste momento a ASSUL reduziu nesse sentido a redução do MUST contratados pela ASSUL junto à rede básica no ponto de conexão do polo petroquímico 230 KV não se caracteriza como não onerosa nos termos do que dispõe lá a resolução 399 razão pela qual a recomendação da SRT merece ser acolhida então do expor se considerando o que consta no processo voto por indeferir a solicitação da ASSUL distribuidora gaúcha de energia SA para que a redução dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados para o ciclo 2011-2012 em função de frustração de demanda da maciza no Brasil limitada seja caracterizada como não onerosa nos termos do que dispõe para o 13 do artigo 7 da resolução normativa 399-2010 é o voto em discussão em votação voto com relator também voto com relator também voto com relator então proclamo que a diretoria decidiu por indeferir a solicitação da SSUL distribuidora gaúcha de energia elétrica para que a redução do BUST contratado para o período de 2011-2012 em função da frustração de demanda da maciza do Brasil limitada seja caracterizada como não onerosa façam o 8 do Brasil do Brasil Obrigado.